Galera, velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo de Roblox junto com o Novot Oi Novot! Oi pessoal, tudo bem? E também com a Tia Graça, oi Tia Graça! Oi pessoal! E estamos aqui no Shark Bite, em que vamos escapar dos tubarões dentro de trinós Porque aqui tá tudo de Natal e eu convidei já a Tia Graça e o Novot para participarem aqui do meu trinó Aceitem aí! Bora lá, será que vamos sobreviver? Vamos! Eita, o trinó aqui tá de noite E ó, o legal é que tem balões com presentes lá em cima, a gente tem que acertar para eles caírem no meio do mar Para a gente conseguir pegar presentes, ok? Ok Ok, o tubarão foi liberado, velhote Só toma cuidado com o tubarão, vocês aí, viu? Me avisem qualquer coisa Ai, 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 cadiu o olho aqui no mar E quem? Caiu um presente! Um presente caiu aqui, vou pegar Pega, velhote Peguei Ah, caiu mesmo Eita, o tubarão tá aqui, o tubarão tá ali, tô vendo Cuidado, pessoal! Ai, ai, ai! Onde? Onde, velhote? Eu não vi Tá, tu não tá vendo esse círculo aí? Ah, tá, verdade Olha Eita, o papai noel tá chegando! Cadê ele? Tá ali, ó! Onde? Vocês estão vendo lá no céu? Ali! Ah, é verdade! Olha pra cima, tia graça! Mas, peraí Ele tá... Não tem reino, ele tem um tubarão? Como assim? É o tubarão voador É verdade! Olha ali, o tubarão voador Só que tá muito escuro, não dá pra ver direito Velhote, será que a gente pode pegar carona com ele? Eu não sei, vou seguir ele porque disse que vai ter um presente raro que ele vai jogar Isso que eu tô dizendo aqui mesmo Eita, cadê? Volta aqui! Queremos o presente raro! Oi! Olha o papai noel, agora que eu tô vendo Ele vai passar aqui, ó! Olha aqui! Olha! Que legal! Manda o nosso presente! Será que ele vai saltar o presente? Manda! Joga, joga! Joga o nosso presente aí, por favor! Cadê ele? Tá todo mundo atrás dele Jogou? Não Não Será que a gente tem que acertar ele? Mas ele tá ali, ele tá... Será que tem? Derrubar o papai noel? Aí! Jogou, jogou, jogou! Olha, pega, velhote! É meu! É meu! É meu! É meu! É meu! É meu! Ele vai pegar... Ficou de cabeça pra baixo! É, pega lá o presente, ele vai pegar... Ah, não! Ele pegou... Olha, e nosso treinó afundou! Eu vou... Bora pegar... Que ainda? Eu vou pegar, ó! O meu bote vai pegar, eu também vou pegar... Vem, Tia Graça, pega o presente! Tô indo! Peguei! No bote! Tu pegou uma coisa... Uma skin... E cadê nosso treinó? Afundou! Gente! Peguei o bote! Eu tô aqui no treinó! Não consigo sair do treinó! Sai, Tia Graça! Pula, aperta espaço! Aqui, ó! Carona! Eu tô presa! Eu tô presa! Eita, e agora? O que a gente faz? Socorro! Cadê Tia Graça? Tia Graça? Você perdeu? Perdi! Eita! O tubarão tá ali no bote! O tubarão ali! Cuidado! Vamos, velhote! Bora acertar ele! Tem aqui a pistola de balões! Eu tô aqui... Vou ficar olhando vocês! Eu tô ficando aqui em cima do treinó! No bote, tu vai pra perto dele! Cuidado! Tô jogando aqui nele, ó! Ih! Perdeu! Ih! Perdeu o tubarão! Tu derrotou? Eu ajudei a derrotar! Ó, no bote, ficou em terceiro lugar! Parabéns! Agora, bora continuar! Será que o Papai Noel sempre vinha aqui pra dar aquele presente pra gente? Eu acho que sim! Ó, pessoal! Vou aproveitar e pedir o like de vocês! Vou contar até três e você capricha no like aí! Vamos lá! Um! Um! Dois! Dois! Três! Três! Obrigado pelo seu like! Também não esqueça de se inscrever aqui no canal clicando no botão inscreva-se! E o Novovote tem um canal chamado Joga Novovote! Passa lá e se inscreve que tem muitos vídeos legais! Tomem cuidado! Vamos fazer o possível pra esse treinor não virar! Eu não sei do que que treinor é feito! Se é daquela madeira bem fininha que qualquer coisa vira, sabe? Se não for, eu acho melhor ele trocar por outro barco! Porque ele tá virando muito! É, vamos ver! Se dessa vez virar, o treinor a gente troca de barco porque a gente não tá tendo sorte! E, Tia Graça, se o treinor virar, sai logo! Não pensa duas vezes! Ó, presente! Bora ali explodir os balões! Eita! O tubarão saiu! Foi liberado! Ai, ai, ai! Bora lá, pessoal! Torçam pela gente! Caçadores de presentes! Até rindo! Ó, aqui, ó! Aonde? Aqui! Aí! Ó, acertei um! Você tem um! Bora pegar! Isso aqui, tá aqui! Pega! Aê, vamos lá! Como é que vocês pegam? É só passar por ele! Ah, tá! É só pegar e já vai! Então, zero presente! Então, acho que eu vou deixar, por exemplo, vocês pegarem! Eu explodo o balão... Cadê? Tá ali, ó! Tem um círculo ali, ó! Aí vocês pulam na água e pegam o presente, tá? Eita, o tubarão tá ali! Bora ver! Enquanto o tubarão não vem, bora tentar explodir esse verde bem aqui! Aí vocês pegam lá, ó! Pera aí! Mas aí, cair na água, vai ser justo! Ali o presente! Caiu! Será que vocês vão lá? Conseguir? Eu caio aqui! Lá vai eu! Lá vai eu! Mas aí ele caiu na ilha! Tem que cair na água! Tinha que ter deixado esperar! Eu tô aqui! Aqui, Tia Graça, atrás! Cadê? 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 Eita! Aí! Pronto! Onde eu tô? Cadê vocês? Eu tô aqui na frente, ó! Uh! Saí de novo! Eu fui pular pra ir pra frente! Caiu na água! O Novote e a Tia Graça estão perdidos aqui! Aqui, ó! Vem! Pulei! É melhor que não tá me vendo! Ô, tubarão! Ai, ai, ai! Como a Tia Graça! Volta! Eu vou salvar a Tia Graça! Cadê? Me salva! Cadê? Deixa eu salvar! O tubarão tá aqui, ó! Vem pulei! Rápido! Tô acertando o tubarão aqui, ó! Bora! Tô derrotando ele! Derrota ele! Eu tô dentro do pacote! Bora! Eu tô atrás com o saco! Ele tá aqui embaixo, debaixo d'água? Eu não sei! Cadê ele? Sumiu! Tava aqui embaixo! Tava mesmo! Fiquem aí escondidos que agora eu vou escapar, porque senão ele ia pegar a gente! Olha! Ó, cai de novo! Cai de novo! Me espera! Me espera! Me espera! Tia Graça tem que pular nesse banco aqui, cuidado! Pula aí! Vem, Tia Graça! Aê! Aê! Bora! Cadê o Novote? Acabou! Foi destruído! O tubarão foi derrotado! Alguém destruiu ele! Foi! Eu ganhei muito! Tia Graça ficou em primeiro! Eu acertei muito! Parabéns! Naquela hora que ele tava perto da ilha, eu joguei um monte de balão de água e derrotei ele! Opa! Começou! Ihuuu! Eita, Didi! Assim que eu gosto! Deixa eu preparar aqui, ó! Ó, vou derrubar um presente! Boa! Já vou pegar então lá! Ó, saiu o tubarão! Cuidado! Agora! Cadê o tubarão? Deixa eu ver... Nada por aqui! Então a gente pode pegar presente em paz! Ó! Outro aqui, ó! Derrubei outro! O presente aí! Acabou de cair! A Tia Graça é muito boa de mira, né? É! Aqui outro! Peguei! Ó, derrubei o dourado! Ah, quem pegou foi esse aqui! Caiu em cima dele! Ó, o verde! Derrubei o verde! Cadê? Cadê? Eita, Tia Graça é boa demais! Aqui, ó! Derrubei outro vermelho! Perto da ilha! Eita, aqui! Vou pegar o vermelho! Outro ali, ó! Outro vermelho! Ah, o verde! Tô vendo o verde! Tô vendo o verde! O verde foi eu que derrubei! Aqui, ó! Pega! Peguei já! Agora vamos tentar acertar o tubarão! Cadê o tubarão? Onde é que ele tá? Ele tava por aí, que eu vi ali um círculo! Vamos ver! Tá tudo tranquilo! Eita, tem presente a pular! Tem presente a pular! Ele tava por aqui, velhote! Mas agora eu não sei onde ele foi! Ah, tá tudo tranquilo aqui! Não tem nada! Ah, não é elogia! Olha, velhote! Esse barco vai... Tentar virar... Ah! Será que eles já sabem que o trenó vira e estão tentando virar a gente? Ih, ele virou! Virou! Ele que virou! Olha! Tá vendo? Toma! Foi tentar virar a gente! E desvirou! Não, afundou o dele, ó! Olha! Foi tentar virar a gente! Ah, ixi! Viu! Viu! Bora sair daqui logo! Deixa atenção, velhote! Bora sair daqui! Tchau! Foi tentar virar o nosso barco! E aí quem virou foi ele! Bora procurar! Sumiu! Se vocês verem um círculo amarelo é porque o tubarão tá por perto! É, mas o tubarão não tá aqui por perto não! Será que esse tubarão é... É bonzinho! Ele quer deixar o Natal aqui pra gente pegar presente! Ó, derrubei presente! Tô derrubando presente! Será que ele já destruiu algum barco? Eu não sei, mas é porque já sugaram 50 da vida dele, então... Ó, outro presente ali, ó! Tá cheio de presente que eu derrubei! Opa! Vou pegar tudo aqui! Peguei! Peguei esse também! Cuidado, velhote! Eu não vi no trenó! Tá bom! E tô atacando ele, ó! Mas a gente tem que achar onde que é! Ah, acabou! Ali! Tô vendo o círculo! Onde? Tá vendo? Acabei de ver! Ah, tô vendo mesmo! Tá aqui! Bora pra lá! Bora pra lá! A gente vai enfrentar o tubarão! É o trenó versus o tubarão! E o trenó vai ganhar! Cadê, cadê, cadê? Ali, 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 ali! Bora, pessoal! Ataquei ele! Vai! Vai, joga! Joga a balonete pra ele! Tô jogando! Afundou! Cadê? Eita, cuidado que ele vem! Ele tava aqui! Eita, ele pode subir a qualquer momento! Ali! Aqui, ó! Pega, pega, pega! Aqui, ó! Aqui, ó! Eita, esse barco... Eita, esse barco quer cuidar o nosso! É, parece que os tubarões que não são nossos inimigos e sim esses barcos, hein! É! É! Deixa a gente em paz! Por favor! Sai pra lá! Olha! Olha, o barco dele voou! Vocês viram? Eu vi! E o tubarão tá aqui por perto, não? Não, ele sumiu! Bora ver! Cadê o círculo amarelo? Ele deve tá lá debaixo d'água! Lá no fundo! É! Bora ver, pessoal! Ai, ai, ai! Eu tô com medo! Tem que desviar dos barcos, que eles estão perseguindo a gente! Aqui, aqui, ó! Na frente! Olha lá, ele tá destruindo! Nossa, ele destruiu um barco! Bora! Tô atacando, tô atacando, tô atacando ele! Aqui também, ó! Eu também, eu também! Cadê? Sumiu, sumiu! Sumiu, sumiu! Presta atenção, que ele vai aparecer agora! E o velhote se mexe assim, não fica muito parado, não! Tá! É! Sai, velhote! Ai, ai, ai! Só desvia dos outros barcos! Aquele barco que queria derrubar a gente, foi destruído! Foi? Ah, tá! Então eu vou ficar girando aqui! Eu acho que foi esse que o tubarão... Uhul! Nada ainda! Tem só treinou agora! Cadê? Eita, estão lá, tudinho pedindo ajuda, mas ele estará derrubando a gente! Cadê? Quem quiser aí, a gente pode dar carona, tá? Tubarão, cadê você? Olha aqui, ele, que ele! Aproveita! Aproveita! Sumiu, sumiu! Ih, sumiu, sumiu! Acertei ele algumas vezes! Boa! Ele tá com 500 de HP, tem 30 e poucos segundos, será que a gente vai derrotar ele? Eita, o que é isso? Nossa! Isso é um barco muito jato! Eita, aquele barco voador! Olha o que é isso! Olha esse barco voador! Como assim? É o barco dançarino! Cadê? O tubarão sumiu? O tubarão sumiu, esse tubarão, ele é um pouco medroso, né? Eu vejo essas sombras aqui, eu penso que é o tubarão, mas não é! É, quem será que vai ganhar? Eu acertei muito ele, vocês? Eu acertei também! Ai, 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 nada! Ali só tem um barco de empato! Vai acabar! Cadê aqui? Será que eu cheguei em terceiro, pelo menos? Olha ele, ele tava ali! Cadê? Mas a gente sugou bastante, sugamos bastante dele! Quanto? Foi derrotado! Bora ver! Nem, eu cheguei em quarto! Ih, eu fiquei em sétimo! Eu fiquei em sétimo! Agora é um round extra, esse daqui, todo mundo vai sobreviver em uma plataforma, tem que tomar cuidado pro tubarão não destruir, ok? Ok! E vamos lá, todo mundo... Olha! Não tem barcos! Não sou eu, eu tava com 15% de chance! Eita, Dorote, então na próxima é tô! Todo mundo fica aqui, cuidado! Ô, Tia Graça, oi velho, olha aí! Oi! Vamos se esconder, porque o tubarão vai destruir essa plataforma! Ai, ai, ai! Eu vou ficar... Eita, foi liberado! Ixi! Saiu quebrando tudo! Lá vem ele! Lá vem, lá vem! Ihu! Eu vou me segurar aqui numa coisa! Cuidado, Tia Graça! Cuidado, Novote! Eu vou lá pra cima! Vou pro topo! Tchau! Quero vir pra cá, pra acertar ele! Ah, tem um negócio aqui, né? Ah, Novote, tu vai pegar? Então tá, vai! Ah, pode pegar! Tem mais um, tem não? Então vou pegar! Cadê a Tia Graça? Aqui, Tia Graça! Vem! E tá onde? Ih, que foi? Olha, tá vindo o Papai Noel de Tênor! Papai Noel! Eu posso acertar isso aqui? Cadê o tubarão? Acertei! Tô derrotando todos os balões aqui, ó, pra explodir os presentes! O tubarão não apareceu ainda, né? É, cadê o tubarão? Sumiu? Eu só sei que eu... Ei, bora atrás do Papai Noel que tá com o tubarão? Bora! Aí pode pegar barco? Não! Olha o tubarão ali! Aonde? Cadê a Tia Graça? Aqui, ó, apareceu! Sumiu de novo! Eu tô aqui no L e ponto! Eita, ele tá aqui embaixo! Olha ele! Vai quebrar, cura! Bora destruir ele! Vai, vai, vai! Toma! Acerta! Cadê ele? Sumiu? Aqui! Sumiu de novo! Mergulhou! Ah, não, mergulhou! Tô confundindo com um pedaço de plástico! Cadê você, tubarão? Ó, o Papai Noel tá vindo! Ele vai jogar o presente raro! Eu vou tentar pegar! Mas tu vai cair na água! Eu vou! Aí você fica aí enganando o tubarão enquanto eu vou buscar! Olha ele! Tá vindo, ó, o Papai Noel! Ó, ele tá debaixo da plataforma! Nossa, ele tá pertinho aqui! Ei, olha aqui com o tubarão voador! Joga o presente pra mim, por favor! Joga aqui! Jogou? Não foi embora! Cadê? Ele vai jogar lá no... Eita, tá caindo! Tá inclinando aqui! Cuidado! Eita, vai cair, vai cair, vai cair! E o Papai Noel foi... Olha o tubarão! O tubarão tá seguindo o Papai Noel lá! Ele vai pegar o presente, será? E ele pode? Não sei! Eita, vai afundar! Eu vou cair! Vai, vai, vou derrotar ele! Eu tô dentro do contêiner! Eu tô dentro do contêiner! A Tia Graça tá protegida! Cadê? Eita, virou tudo! Eita, virou tudo! Eu voei! Eita, e agora? Eu vou tentar escapar aqui, ó! Eita, aqui debaixo da ilha tá... Pela tábua! Ah, não! Não, o que é isso? Nossa, eu voei muito longe! Vocês estão aí ainda? A Tia Graça tá onde? Eu tô na ilha! Eu tô aqui em cima do negócio! Ele não quebrou um pedaço, não! Eu tô aqui ainda! Eu tô na água, gente! Me ajuda, hein! Vai acabar o tempo! 40 segundos! Ele tá tentando quebrar ainda a outra parte! Ai! Eu caí! Tô na água também! Ai, eu tô na água! Socorro! Tô voltando! Tô voltando! Que não pode ir pra ilha, não! De amanhecer, ó! Agora a gente consegue enxergar! Ei, que bom! Ali! Que bom! Que bom! Cadê ele? Não, eu vou pegar! Me pegou! Eu tô tentando acertar aqui nele! Pega! Me derrotou! Cadê ele? Ele tá ali! Aqui ele! Tá vindo! Errou! Pega! Pega, Tubarão! Ei! Vai, Tia Graça! Acerta! Derrotem ele! Tô acertando daqui! Não vai dar! Não vai dar tempo! Porque, ó! Seis segundos! Quatro! Três! Dois! Ele vai mudar! Acabou! Acabou! Boa! Ih! Agora tem que sair pro helicóptero! Tem que ir pro helicóptero! Cadê? Ah, tem helicóptero também? Aham! Tá dizendo que o helicóptero vai chegar pra salvar a gente! Aqui! Olha! Tô ouvindo ele, ó! Chegou! E agora? Onde é que ele tá? Como é que a gente sobe? Eu não sei! Ele tá ali em cima, ó! Vou subir! Ele vai jogar uma escada! Vou subir! Bora lá, pessoal! Vem, Tia Graça! Como? Que a gente sobe? Ele jogou uma escada! A escada tá aqui! A escada! Vai, Tia Graça! Tia Graça vai subir! Subiu! Eu também vou! Se ele deixar, né? Mas eu subo! Ele tá saindo, ó! Ele vai embora agora! Eu vou subir! Tem que subir até o final, Tia Graça! Tô indo! Tô indo também! Eu consegui! Vem, Tia Graça! Tia Graça! Subiu do lado errado! Do lado errado! O homem do marão me derrotou! Só eu que tô aqui no helicóptero? Eu acho! Eu subi, mas subi pela escada errada! Pelo lado errado! E aí, o tubarão me pegou! E agora? O que a gente faz? Eu faço aqui? E ele te levou pra onde, velhote? Ele tá parado! Agora ele vai embora! Eu acho, agora! Tchau! Fui embora! Agora vamos pra próximo round! Dessa vez, quando o tubarão pegar você, você vira um tubarão também! Então, estão preparados? Preparados! Vai ser muito difícil! Ai, ai, ai! Eu acho que vai ser o novote! Será? Ih, não foi! A Tia Graça tá com 14%, hein? É, mas o novote tava com 17! Então, bora continuar aqui! Todo mundo no treinó! E se o tubarão pegar a gente, aí já sabe! Vamos virar tubarões também! E tá tudo certo! Lá vai! Uhul! Cadê ele? Cadê o tubarão? Ih, aquele barco! Esse barco ficou voando toda hora! Cuidado com o barco! Cadê o tubarão? Viemos aqui! Olha o treinói ali, ó! Olha o treinói! Eu vi aquele aqui! Acho que o tubarão tá aqui embaixo! Nossa, o barco voando aqui, ó! Dois barcos! Será que ele tá por aqui? Já destruí o barco! Ih, ó! De novo! O Papai Noel tá vindo! Pra entregar o presente raro! Fiquem de olho! Olha ele! Lá vem! Lá vem! Todo mundo vai pra lá! Bora tentar aqui chegar perto dele! Mas cadê o tubarão que sumiu? Ai! Olha! Ele que virou, aí, ó! Ele virou! Olha! Olha o tubarão aqui, ó! Quer dizer, o Papai Noel com o tubarão! Ei, volta aqui! Volta aqui, Papai Noel! Ó, já tem o barco destruído ali, velhote, ó! Aonde? Ali, ó! O tubarão já passou por ali! Eita, é verdade! É aquele! O tubarão tá aqui, gente! O nosso coisa virou! Toma! Ixi! Pera aí! E agora? Cadê? Ah, eu tô aqui! Eu vou pular! Onde é que eu vou? Cadê o nosso barco? Eu pulei! Vou pular! Eita! Socorro, eu tô preso! Eita, o tubarão! Destruiu o nosso barco! Destruiu! Agora vai! Destruiu! E agora eu vou pegar carona com quem? Ih, velhote! Eu tô aqui, ó! No pedaço! Eu tô aqui! Ah, no vote! Aqui, me espera! Eu também vou pegar um pedaço do barco! Aqui! Vem pra cá! Tá balançando demais! Estamos ilhados agora! É o cai no cai! Cadê o tubarão? Tubarão, cadê? Queremos aqui virar tubarões também! Cadê? Cadê ele? Esse pedaço aqui é maior! Vou ficar aqui, ó! Eu tô aqui! Esse aqui se mexe demais! Onde é que a gente vai? Essa ilha ali não dá pra gente ir não, né? Não! Aqui, ó! A gente pode ficar em cima desse pedaço de barco e esperar o tubarão vir ajudar a gente! É banco! Tem banco, pneu, tudo que é lado! Ixi, cai na água de novo! Olha aqui, ó! Esse aqui é o melhor! Esse pedaço aqui é o melhor! Ah, é verdade! Esse aqui é bom! Que é pesado! Pronto! Tô aqui agora! Eu também! Gente, graça! Isso! Cadê? Cadê o tubarão? E cadê o Papai Noel? Ele trouxe o presente raro? Ah, o tubarão ali! Filho, ó! Bora acertar ele enquanto ele vem! Aqui! Pega! Pega! Ah! Pegou! Ih, bateu tudo! Ah! Ele não me acertou! Ih, me pegou! Me pegou! Agora vocês vão virar... Eu virei tubarão! Eu não virei! Eu fiquei pra trás! Eu virei! Eu virei tubarão! Eu sou um tubarão martelo! Ah, agora eu vou virar! Olha aí, galera! Eu vou virar um tubarão raro, ó! Uhul! Eu e tu, velhote! Eu sou um tubarão de Natal! Cheio de luzes! Quem é que nós vamos pegar agora? Deixa eu ver o que dá tempo por aqui, pra não virar um tubarão ainda! Tem 25 segundos ainda! Bora ver! Ali! Procurar alguém! Tô vendo ali, ó! Cadê? Uns barcos! Tô vendo só os barcos, só os pedaços! Ah, acabei de ver um barco ali! Aqui tem alguém! Aqui tem alguém! Eu vou acertar ele agora! Um tubarão ali todo colorido, com luzes! Quebrei o barco! Aqui tem um! Eu vou pegar! Anoiteceu! Cinco segundos! Vai acabar! E... E tem uma hélice de barco aqui funcionando! Êêêê! Quem mandou bem? Bora ver! Bora, eu vou derrotar! E... Eu mandei bem! Só que eu tinha perdido, né? Vamos ver! Eita, Novote! Tu tá com 25% de chance e Tia Graça 22! Acho que vai ser um de vocês dois! Tia Graça! Vai que seja eu! Eita! Tia Graça! Tia Graça vai virar tubarão! Vai, Novote! Acelera aí! Parece que eu ia batendo na ilha! Cadê os presentes? Raros! Cadê? Eu tô vendo a hélice aqui! Olha lá! Vou acertar ali! Os balões! Tia Graça! Cadê você? Tô vendo aqui! Só tô vendo os balões ali voando! Por enquanto nada de tubarão! Ih! Vai, Pinhol! Ah! Que foi? Você destruiu? Onde é que a Tia Graça? Já partiu! Cadê? Onde é que a Tia Graça tá? Outro! Vixe! Aonde que tão? Tá pra cá, será? É! Vou pegar presente aqui, ó! Dá pra um tubarão pegar presente! Ali, ó! Eu não sabia! Um pedaço de barco, velhote! Tá vendo? Tô vendo! É mesmo! Tia Graça passou por aqui! Eita! E essa sombra aqui? Olha! De repente tem outra! Eita, Tia Graça! Tá boa! Ali no bote, não! Ela passou por aqui também, ó! É verdade! Passou por aqui! Ali, ó! Pra ali! Tá por aqui, ó! Eita! Quebrou um monte de barco! Só tem rastros! Tia Graça tá boa, hein! Cadê Tia Graça? Aqui! Ai! 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 Escapamos! Aí! Ela chegou bem perto, hein! Quase que ela pegava a gente! Ó! O Papai Noel tá ali, tá vendo? Eita! Esse barco aqui corre! Mas eu já arrebentei! Eita! Tá pra ali, velhote! Então, ó! Onde tem aqueles barcos ali! Ai! 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 Novote! Cuidado! Vira! Isso aqui é um treinó? Ah! Eu posso pegar esse treinó emprestado! Vou pegar! Quer pegar? Vou pegar! Será que eu posso? Olha o tubarão! Tia Graça tá ali! Vou pegar um treinó emprestado! Treinó? Ah! Não, Novote! A pessoa tá parada! E agora? E agora, velhote? Tu tá aí sozinho! Vem pra cá, então! Ih! Amanheceu o dia! Eu posso pegar metade de um barco de pato aqui, ó! Será que funciona ainda? Não funciona! Ih! Cadê teu treinó? Já quebrou? Eita! Não acredito! Novote virou o treinó! Ah! Tá afundando aqui! Corre! Corre, Novote! Olha o tubarão! Cadê? Vou te pegar! Vou te pegar! Toma! Não tô vendo! Tá vindo aqui atrás, ó! A Tia Graça só me aparece! Deixa eu ver... Nada por aqui... Deixa eu ver aqui onde é que tá... Eu tava aqui perto, velho! Acho que tem essa parte! Ali, ó! Tá vendo? Lá atrás! Aonde? Atrás da gente, só que eu vi lá passando! Tô vendo! Tô vendo! Apareceu ali! Eu apareci? Eu acertei, eu acho! Cadê o treinó? Eu acho que ela tá vindo na nossa direção, hein? Cadê o treinó? Estou me atirando! Eu vou agora ficar em cima do barco de pato! Eita! Eu vou em busca do tubarão! Tá ali, não vou! Tá ali atrás! Onde? Ali, ó! Eu fui atrás do treinó! Ainda bem que a gente saiu! Ainda bem que a gente saiu aí desse treinó! Ah, vocês saíram? Aqui tá muito seguro! Ali, ó! Tia Graça! Aonde? Eu tô vendo lá debaixo d'água! Tem um bem aqui, ó! Um debaixo, um aqui! Tem um monte de barco virado aqui! O que que aconteceu com esses barcos? Tão tudo virando! Ih, Tia Graça! Tava a perder! Tia Graça! Ai, me pegou! Como? Sério? Me pegou! Poxa, perdi! Ali, Tia Graça, ó! Agora, deixa eu ver aqui! Ei, tá quebrando os barcos tudo! Posso aperter, mas não deixei nem o barco inteiro! Ó, Tia Graça! Vai pegar o Novote! Pega o Novote aí, mas ele tá aí no meio! Vai não! É até o Novote! Ai, tu que tá metido daqui, Novote! Ó esse barco! Posso dar, Tia Graça! Cadê? Pegou? Ainda não! Ali! Quase! Pegou! Deu até o Tia Graça! Ó, Novote mandou bem, hein! Pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado desse jogo do Tubarão! Não se esqueça do like, se inscreva no canal, ativa o sininho e tchau! 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 Tchau!